Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal mais uma vez Esse é o nosso segundo dia de viagem para o Nordeste Se você não assistiu a primeira parte aí Coloca aí no canal aí, no episódio anterior a esse Que você vai estar assistindo aí, beleza? Estamos de viagem da Bahia para São Paulo Viagem de retorno aí No primeiro vídeo aí, filmei alguns trechos aí Da BR-101, BR-116, BR-251 E paramos para pousar aí na 135 Eu não fiz vídeo na 135 porque já era noite já E o vídeo não ia ficar muito bom Porque estava escuro, né? A gente estendeu aí, alongou mais aí a viagem Dirigiu bastante à noite Para os amigos que sabem aí, eu costumo Quando eu estou viajando aí para o Nordeste Eu costumo alongar mais e adiantar a viagem aí No primeiro dia Até umas 10 horas da noite Então no período da noite Não é um horário muito bom para fazer vídeo E também eu cheguei muito cansado lá na pousada No hotel lá E não deu para fazer vídeo assim Falando sobre a quilometragem, né? Saímos da Bahia E pousamos em uma cidade Por nome de JK É uma cidade aí É próxima Não sei se pertence a uma outra cidade Mas é próxima a Corvelo É próximo de Corvelo aí Então É... Pode ser que seja aí Pertence aí ao distrito de Corvelo aí Beleza? Mas vou passar aqui um resumo aqui É... Vou passar um resumo aqui da viagem do primeiro dia E a partir daí passamos a falar É... Sobre o segundo dia da viagem Nesse exato momento aqui É... Estamos na... Na rodovia BR-2381 Fernão Dias Mas antes gostaria de pedir a vocês Que se vocês não for inscrito Está chegando no canal pela primeira vez Vou pedir a vocês para deixar o like Se inscrever no canal Ative o sininho das notificações Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo Você será notificado aí Você vai assistir aí em primeira mão Lembrando a vocês que o canal é atualizado diariamente Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Então para não perder as novidades Se inscreve aí Compartilha com seus amigos Para que outros amigos conheçam o canal E se juntem conosco Beleza? Segue nós aí na página É... No Facebook aí Gil Viajante Sem mais delongas Vamos para o resumo aí da viagem Saímos do município de Presidente Tancredo Neves É... Com destino a São Paulo no primeiro dia, né? Já citei aí anteriormente as rodovias que a gente passou E percorremos no primeiro dia Mil e oitenta quilômetros Mil e oitenta quilômetros Até o... O distrito JK lá O distrito de Correio Então... É... A gente estendeu aí A gente pegou Bastante caminhões, né? Deixo com obras, né? É... Eu queria ter filmado a 135 Mas não deu, né? Para mostrar a parte que está duplicada lá Alguma parte que está duplicada Mas... Eu achei que estaria até muito claro Mas não está Beleza? Depois eu vou passar mais detalhes De onde até onde está duplicado Está duplicado até... É até a... O interlocamento com a 040 Mas eu não lembro agora Nesse exato momento O nome da cidade Que a gente Iniciou lá A duplicação É... É antes Para quem está indo No sentido de São Paulo Antes de Correio Para quem está indo No sentido Montes Claros É depois de Correio A primeira cidade grande Que estiver lá Começa a duplicação Então ela não está toda duplicada Mas tem algumas faixas adicionais aí Que ajudam bastante Né? Nas ultrapassagens Com caminhões Né? Não tinha tanta É... Faixa adicional Quando eu passei Nas duas vezes Que eu já passei No sentido daquela região Né? Então Esse é mais ou menos aí Um... Um resumo Do primeiro dia de viagem Falando mais sobre O primeiro dia de viagem A gente Fez uma viagem tranquila Né? Não... Não teve nenhum... Nenhum problema, né? Nem com o veículo Nem algum tipo de problema grave aí Na viagem Beleza? Então é isso aí pessoal É... Sobre a pousada lá É... A pousada... O nome da pousada lá Que a gente ficou É Pousada JK É... Tem... Tem outra pousada aí Né? Que também é do mesmo dono Né? Eles oferecem Quarto sem ar-condicionado Quarto pra... Casal com filhos Casal sem filhos Né? Sobre a... A que eu fiquei lá Eu fico... Eu peguei um pacote Com ar-condicionado Né? Pacote com ar-condicionado Tinha TV Né? E eu achei muito legal aí É o nome da pousada Eu não estou fazendo propaganda Não ganho nada por isso Estou falando apenas Pra indicar Pra os amigos aí Que estão viajando aí Quiser... Pousar aí Mais ou menos na... Na região de Corvelo Né? Fica aí a dica, né? Pousada JK Fica na beira da 135, né? Na beira da 135 É... Uns 500 metros antes Da BR-040 Do lado direito O que eu achei também interessante lá É... É que tem um restaurante Né? Um restaurante na... Do lado da pousada, né? Eu... Esqueci aqui o... O nome lá da... Do restaurante, né? Também... É... Não estou fazendo propaganda Mas... Pra os amigos que estão viajando aí Ficar em dúvida Assim como eu tive, né? Eu nunca tinha pousado lá, né? Mas os amigos que tiver em dúvida aí Será que se eu chegar lá Vai ter... Vai ter local aí pra me fazer alimentação Tô com criança e tal Pode ficar despreocupado aí Que lá tem O atendimento é excelente Né? Fomos lá Né? A gente tomou um refrigerante lá Ficou... É... Ficou lá um pouco lá Fizemos o pedido E o rapaz se propôs aí A levar a marmita Entregar lá no... No hotel lá A gente queria ficar tranquilo lá na... Na pousada lá Não queria... É... Ficar no restaurante Então ele se propôs a entregar lá Foi lá Super atencioso Então eu gostei aí Inclusive quem... Quem tiver o telefone É... Do hotel lá Pode até... Do restaurante Pode até ligar Que eles entregam até na pousada lá Super gente boa lá E com relação a... A pousada É uma pousada limpa Né? É... Eu achei tudo bem limpinho Né? Eu não tenho... Particularmente Da minha parte Não tenho o que reclamar No hotel Né? Bem higienizado O serviço bem prestado Atenção O carro fica no estacionamento fechado Né? Então pra você aí Essa é uma dica pra você aí Né? Que quer... Que quer fazer a sua viagem Né? Geralmente a gente É... Parava na pousada Em Montes Claros Né? Mas a gente saiu mais cedo Da Bahia Então a gente passou muito cedo lá E a gente resolveu É... Testar aí E conhecer essa pousada aí E deu certo Com ar condicionado Ficou um valor razoável aí Eu não vou falar o valor Porque... Por questão de... Depende de quantas pessoas você tiver Né? Não sei se ele vai cobrar por... Por pessoa, né? Lá ele cobrou por pessoa, né? E... Criança ele não cobrou Mas... Não vou falar valores por isso Porque as vezes eu falo um valor Você vai... Estar sozinho, né? Fazendo a viagem sozinho Ou as vezes... É... Eu tô com uma quantidade de pessoas Você já tá com outra quantidade Então... Questão de preço eu não vou falar Mas em questão de qualidade Eu garanto pra vocês Então... No dia seguinte É... Pegamos aí a 040, né? Rodovia 040 É... Eu não registrei Nada na 040 Porque... É um... O trecho que eu pego da 040 É um trecho muito curto Né? Até a chegada aí A... Contagem, né? É... Betinho Então não compensa fazer vídeo Por quê? Porque além de ser um trajeto curto Eu peguei bastante trânsito No horário que eu passei Bastante trânsito Então ficou muito parado É... Não ia ficar um vídeo legal, né? E na BR-381 Passamos por Contagem Betinho E pegamos trânsito Inclusive estamos atrasados Né? Pra nossa viagem aí Porque aí pegamos um trânsito Terrível em Betinho Lá Não teve explicação Não foi acidente Não foi nada Deve ser a quantidade de carros Que tinha no local lá, né? Porque... Eu não vi Graças a Deus que não foi acidente, né? Mas... Não teve explicação Ficamos mais de duas horas parados Lá No trânsito Então devido a isso É... Teve esse... E esse contratempo aí Já no segundo dia de viagem E agora estamos aqui Na BR-381 Já passamos Como falei anteriormente Em Contagem Betinho Né? Passamos em algumas outras cidades aí Que eu não... Não me atentei a... A olhar Né? O nome das cidades Mas estamos indo aí Agora sentido São Paulo Essa rodovia vai até Sentir São Paulo E tô registrando uns trechos Pra vocês aí O mais que eu observo Aqui é... Nas paisagens aqui, né? Muito bonita aqui A vista aqui da... Da rodovia Já peguei esse trecho da... 381 aqui Já cansei Quantas vezes já passei por ela Mas pra ir sentido nordeste mesmo Pra ir pra Bahia Foram exatamente três vezes Contando só três viagens Sem contar ida e volta Com a ida e volta São seis... Seis meses que eu passei De viagem para o nordeste Mas já peguei ela já Pra ir pra outras regiões Passei os sítios De amigos Quando moravam em São Paulo, né? Mas os amigos Venderam o sítio aqui E foram embora Pro Piauí, né? Inclusive, falando do Piauí ainda Se você não assistiu O primeiro e segundo dia de viagem Pro Piauí Eu convido a você A pesquisar aí no canal Que tem Muita novidade aí Tem muita novidade A galera gostou bastante dos vídeos Teve uma boa repercussão Queria agradecer a todos os comentários Todos os likes De vocês que comentaram aí, beleza? Vocês que compartilharam Falando que ia viajar E se algum trecho dessa viagem Que eu passei aqui Você conhece ou já passou Ou mora nessa região Vou pedir pra você aí Deixar nos comentários aí Eu agradeço a todos Que estão comentando Porque os comentários Me faz saber O que vocês estão achando do vídeo Então comente aí Comente bastante Não tem a pena aí Deixa o like também Pra fortalecer a gente, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui E vou fazer uma filmagem De um trecho mais lá na frente, né? Olha que imagem bonita Que está aí, ó Agora quem mora naquela casa ali Deve ser muito feliz Embora a felicidade Não está no local Onde se mora Não está nos bens Que você possui A felicidade está dentro de você, né? Mas por você morar Onde você gosta Isso já proporciona Uma felicidade Inexplicável, né? Uma felicidade que não tem preço Beleza? É isso aí Logo, logo mais Eu volto com mais trechos Na BR-381 Sentido de São Paulo Viagem da Bahia Pra São Paulo, beleza? Até mais Pessoal Estamos de volta Mais um trecho aqui Da BR-381 Saímos de Bahia Sentido a São Paulo Fizemos um trecho aí Agora estamos Fazendo mais um trecho aqui pra vocês Segundo trecho Da viagem Segundo dia Se você assistiu o vídeo anterior aí Você O vídeo aí já deve estar mais ou menos aí Por volta de 16 minutos Né? Pra você que está assistindo O vídeo por etapas Que vou postar ele inteiro E vou postar por etapas Vou postar por partes Então se você estiver assistindo Por etapas aí Assista o episódio anterior Que você vai ver o primeiro Primeiro trecho aí da viagem Segundo dia Bahia-São Paulo Se você chegou agora no canal Pela primeira vez Deixa o like aí Inscreve-se no canal Pra não perder Mais nenhum conteúdo novo aqui Beleza? É isso aí Estamos na BR-381 Vamos filmar aqui Mais alguns trechos aqui As maravilhas da natureza Paisagem muito bonita Aqui na rodovia Né? É isso aí Ainda não paramos pra almoçar Né? Tivemos um atraso aí Na Na viagem Já passamos por várias cidades aí De Minas Gerais Minas Gerais Tá ficando pra trás Olha os morros ali Ó A serra ali Ó Bonita hein Bonita paisagem Agora a gente foi aquele que plantou Fez aquele plantinho lá em cima Do morro lá E é isso aí Estamos passando aqui perto da Casa do Queijo BR-381 Ali atrás eu achei que eu já tava em São Paulo No estado de São Paulo Mas ainda não é hein Olha aí ó As placas São Paulo 275 Km Até o centro de São Paulo Pra entrar no estado de São Paulo Falta pouco viu Já está perto Eu achei que tinha entrado ali pra trás Mas ainda não é Vamos ver se a gente Nesse registro desse vídeo A gente vê aí A placa da divisa de estados Estamos próximo Se não for aí na frente Logo aí a frente A divisa de estados de Minas Gerais Com São Paulo Mas já está chegando hein Muita carreta Muito trânsito A gente pegou no segundo dia Primeiro dia foi tranquilo A gente andou bem né Percorremos mais de Mais de mil quilômetros né Mil e oitenta quilômetros Até a pousada Adiantamos bem hein No segundo dia ficou setecentos e poucos quilômetros Mas Não rendeu aí Por causa do trânsito né Se não fosse o trânsito Que a gente pegou lá em Em Contagem Em Betim E também na 040 Em Contagem foi na 040 E em Betim foi na 381 Se não fosse esse trânsito aí Que paramos aí Juntando tudo aí Ficamos mais de três horas parados Juntando o trânsito da 040 Com a 381 Então três horas de viagem aí A gente já estaria É No centro de São Paulo aí Na região de Tatuapé Aí pra pegar sentido A cidade lá Que a gente mora É Daria uns 35 quilômetros Enfim Já estaria em São Paulo mesmo Na região central de São Paulo Mas enquanto não chega lá O importante é Fazer a viagem com segurança Tranquilo Né E é isso aí Vamos seguir aí Fizemos algumas paradas Pra abastecer Né No começo do vídeo aí Pra você que tá Tá assistindo o vídeo completo aí Eu não falei sobre valores Valores de combustível Como Quanto gastamos Né E valores E preços De cada posto aí Mas eu vou fazer um vídeo Específico Só pra falar sobre Preços De combustíveis Pedágios Valores de pousada Se você quiser saber Se é importante pra você Essa informação Deixa nos comentários Porque eu só vou fazer Esse vídeo Se tiver nos comentários aí Pra eu saber Que esse vídeo Você está Assistindo ele completo Ou você que tá Assistindo por etapas Saber se é do seu interesse Esse vídeo Porque o canal aqui Tem Aborda A gente aborda Vários temas Né Mas a maioria deles É dirigido Né Mostrando o mesmo Fluxo Trânsito Né Vlogs em São Paulo Nossos passeios Tem vídeos aí Com meu avô Lá no sítio E tal Mas em um modo geral Mesmo A gente posta Mais a viagens Né Vamos começar a postar Mais viagens Que tem mais aí A vlog Se eu dirigir em São Paulo Se você tem interesse No conteúdo aí É só pesquisar E por episódio Tem uns episódios aí Já disponível No canal E essa viagem De férias Esse mês de dezembro Tem vídeo Só relacionado A minhas férias A gente passou Alguns dias No Piauí Né Na cidade de Floriano Piauí E passamos Outros dias aí Também Na Bahia Cidade Presidente Tancredo Neves Passamos alguns dias Lá também Fizemos Vídeos Tanto no Piauí Quanto na Bahia No local Fizemos vídeo Do trajeto Do trajeto aí Primeiro e segundo dia De viagem Né Pra O Piauí Primeiro dia De viagem Pra Bahia Que fizemos Em um dia só Mas estou falando Primeiro dia Não porque tem O segundo dia Mas porque é assim Que está o título Aí Né O título está assim Primeiro dia de viagem De Floriano Piauí Pra Bahia Então se você não Assiste esses vídeos Já estão disponíveis Aí E também tem vídeos Aí No local Lá em Floriano No sítio Né Outros É Outros bairros Da cidade Né A gente De férias lá Né O que a gente fez Lá A maioria Né Porque boa parte Também não foi registrada Porque A gente também É Ficou em casa Olha a carreta tombada Ali ó Acabamos de ver Ó Tombou aí Eu não sei se foi agora Acho que não foi agora não Acho que foi agora Hein Meu Deus do céu Espero que o caminhoneiro Esteja bem Né Não é do meu Do meu lado Do fluxo que eu estou indo No sentido de São Paulo Senão Eu ia parar Pra ver se estava tudo bem Estava tudo ok Inclusive queria Queria pedir a vocês Que se vocês verem Algum acidente aí Algum caminhoneiro aí É Ou carro pequeno Moto Enfim que seja Prestem socorro Parem Veja se está tudo bem Confirme Às vezes É O caminhoneiro Ele viaja muito sozinho Às vezes É Quando toma um caminhão Às vezes passa Alguma pessoa Está sinalizada Às vezes Fala assim É Ah Está sinalizado Mas a sinalização Também pode ser De uma obra antiga Que estava tendo no local Esqueceram Ou ainda não tiraram Os cones E ele tomou E ele tomou Por coincidência Ele tomou naquele local Então pare e verifique Se ele está bem É uma vida que está ali É um trabalhador Que está Tentando levar o bom É o pão de cada dia Para a sua família Conseguindo aí Enfim Retomando o raciocínio aí Os conteúdos Estão aí no canal Da nossa viagem Fizemos Vídeos na casa de farinha Na Bahia Tirando aí O licor de Dendê O licor não É Óleo Azeite de dendê Né Estou lembrando aqui Do licor Se eu trouxe ou não trouxe Mas agora eu lembrei Que eu trouxe Licor de cacau Depois eu vou Estiver fazendo algum vídeo aí Vou mostrar para vocês Mas enfim galera No geral é isso aí E agora estamos fazendo A viagem para São Paulo De volta Da Bahia São Paulo Fizemos vídeos Do primeiro dia E do segundo dia Vamos postar o vídeo Completo E também por etapas Aí para os amigos Que Não gostam Por algum motivo Ou porque não gostam De vídeo longo Ou porque não tem tempo De assistir o vídeo longo Aí também Para Atender Essas pessoas Que Esse público Que não gosta De vídeo longo No geral A maioria gosta Os vídeos Está Está bem Bem aceito Graças a Deus O canal está crescendo Com a ajuda de Deus E de vocês Que estão escrevendo aí Comentando Obrigado a todos Pelos comentários Pelos likes E compartilhamento Tudo que vocês Fazem aqui Para ajudar no crescimento Do nosso canal E a gente está Trazendo Cada dia Sempre melhores Conteúdos E assim Toda viagem Que a gente Fizer A gente vai estar Motivado A fazer novos vídeos Porque a gente está Vendo resultados A gente está Vendo Com a interatividade De vocês Aqui no nosso canal Beleza Eu vou dar uma pausazinha Aqui E já já Eu volto Com mais trechos Aí Tá bom É isso aí Pessoal Olha a paisagem Aqui do lado direito Maravilha Bonito verde Do meu país Olha a estradinha De terra ali No meio do verde Deve estar Deve estar acesso A alguma propriedade Deve não Com certeza Deve estar acesso Para alguma propriedade E o asfalto Aqui está maravilhoso Olha lá O verde Segura Carreira Carreira Está ali Está freando Chega Está cantando pneu Descida Quebra Minha curva Então É isso aí Vamos seguindo A viagem Bahia São Paulo Segundo dia De viagem E a galera Fala que Dá para tirar Nenhum dia Rapaz Eu fui mudar De faixa O cara Viu que eu ia mudar De faixa Ele mudou Ele não esperou Mudar de faixa Eu fui Trapassar a carreira E me cortou Só para ir para a esquerda Por que ele não esperou Logo eu sair É complicado Olha a curva Olha os Oi Oi É isso aí Pessoal Seguindo viagem Tem gente que fala assim Ah eu vou para a Bahia Eu tiro em um dia Tira não Meu amigo Em um dia Você não tira não Você pode até tirar Mas não um motorista só Um motorista só Você não tira Depende do lugar da Bahia Se for no início da Bahia Na divisa de Minas Gerais Com a Bahia Tira O cara O cara tira Pode até tirar Mas sem dormir Sem dormir Pegando direto O cara vai chegar lá Todo quebrado Mas eu ainda acredito Se o cara sair Três horas da manhã De um dia E rodar até Uma hora da madrugada O cara tira No começo da Bahia Agora Para a região que eu vou Presidente Tancredo Neves Região de Valença ali E quem vai para a Ilhéus Também ali Que tem um trecho ali Que só Pela misericórdia Não venha me convencer Que você tira De um dia sozinho Não Que você não tira não O que vocês acham aí Comenta aí Você acha que o cara tira Dá para tirar aí Mil e oitocentos quilômetros Em um dia só Eu no máximo Que eu dirijo em um dia É mil e quinhentos quilômetros Só que aí Na região que eu vou É mil e setecentos e altos Alguma coisa Aí mais um pouco Para o sítio Está arredondando aí Para mil e oitocentos quilômetros Então mil e oitocentos quilômetros Se eu dirijo Mil e quinhentos quilômetros Vai ficar trezentos Para um dia Para um dia Sendo que eu vou dormir já Então eu prefiro Dividir a viagem Meio a meio Ou Que nem eu fiz ontem Eu deixei Ou de mil e oitenta quilômetros Ficou pouco Pouco Setecentos e vinte quilômetros Vai arredondando Setecentos e vinte Quilômetros pro outro dia Aí sim De São Paulo Quatrocentos quilômetros Então vai se tornar Elas por elas E ainda vamos chegar Mais cedo Porque não está tendo Muito caminhão A rodovia 381 Embora tenha muita curva E o asfalto ser ruim Olha o buraco Só que assim Ela é duplicada Ela é duplicada Os caminhões Não atrapalham muito Além da duplicação Tem local Onde tem muita serra Tem faixa adicional É muito bom E olha a serra aí O morrão E essa é a nossa viagem Os caras vêm voados Não sei nem Onde esses caras saem Então vai no retrovisor Os caras vêm igual uma bala Igual foguete Olha o verde aí na frente O verde do meu Brasil Aí ó Meu Brasil Barão de Rio Rapaz Hoje nós já passou A divisa de São Paulo Vou estar muito próximo Porque a gente já rodou Pra caramba No céu de Minas Gerais Eu vou dar uma olhada Ali na frente Mas é isso aí pessoal É mais um trecho aqui Da viagem né Se você estiver assistindo O vídeo completo aí O vídeo longo aí De 45 minutos Ou 50 Não sei quantos Quanto vai ficar esse vídeo Já deve estar aí Mais ou menos Uns 30 29 a 30 minutos 28 a 30 minutos Se você estiver assistindo Pelo corte do vídeo aí Vai estar com uns 15 A 16 minutos aí Mas vou finalizar Esse trecho aqui Pedindo a vocês Mais uma vez Pra deixar o like aí Se inscrever no canal Beleza Já já eu volto Com mais um trecho aí Da viagem E chegada a São Paulo Não vamos fazer Muito vídeo hoje não Porque não tem como Filmar a viagem inteira Eu arrisquei Um suporte Se você assistiu o vídeo A gente indo De São Paulo Para o Piauí Eu arrisquei Um suporte aí De retrovisor Depois eu vou mostrar Para vocês E vou testar Em outro carro Em outro carro Que eu uso Para trabalhar Para ver se vai ficar bom Senão eu vou Vou usar só para GPS Eu vou passar para frente Vou ver o que eu vou fazer Testar em outro carro Porque Eu não tive uma boa experiência Nesse carro aqui não Estamos de um Fox aí Quem assiste o canal aí Já conhece o carro aí Mas é isso aí Vou finalizar E depois eu volto Com mais trechos aí Da viagem Beleza? Até mais Pessoal Beleza com vocês Estamos de volta Pessoal Já estamos aqui Na Avenida Marginal Tietê Em São Paulo Região aqui do Região leste aqui Saímos da Da 381 Pegamos a A rodovia Presidente Dutra Né? No sentido São Paulo E agora Pegamos aqui A Marginal Tietê E aqui Se encerra Os nossos Vídeos aí Da Da viagem para o Nordeste Né? A gente já está Já está quase chegando Em casa Graças a Deus A viagem tranquila Né? Em paz Né? Sem muita Sem muitos problemas aí Nos deparamos aí Com alguns acidentes Alguns Né? Trânsitos aí Mas graças a Deus Chegamos ainda cedo Em São Paulo Chegamos em paz Né? E é isso aí Estamos na Avenida Marginal Tietê Pra você que Assistiu a nossa Série de vídeos aí Muito obrigado Se você gostou aí Da nossa viagem aí Para o Nordeste Dos vídeos Né? Deixa nos comentários Para eu estar sabendo aí Beleza? E aqui nós estamos Na Avenida Marginal Tietê Sentido Avenida Marginal Pinheiros Avenida do Estado Castelo Branco Anchieta Imigrantes Rodovia Reis Benteigu Rodoanel Mário Covas Bandeirantes Rodovia Penanguera Ponte do Limão E outros bairros aí Bairros Frequesia Lapa Barra Funda Enfim Se eu for falar aí Vou fazer uma lista aqui Mas é isso aí Estamos sentindo aí Vamos pegar agora Rodovia Castelo Branco Sentido Barueri Beleza? Vamos seguindo aí Graças a Deus Pelo menos aqui Nessa região aqui Não está trânsito Não sei lá na frente E por falar em trânsito Na Rodovia Castelo Branco Vai estar um trânsitozinho Que já Já deu uma parada Eu vou pegar ali A Avenida Marginal Tietê Local Para procurar um posto Para abastecer Já estamos na reserva Mas é isso aí O mais A gente vai atualizando aí Ainda temos alguns dias De férias ainda Para fazer vídeos Passeios E compartilhar aí também Até a gente voltar aí A nossas atividades Normais aí Voltar a trabalhar Aí quando a gente voltar Enquanto isso A gente vai postando Os cortes Né Colocar por partes aí Da viagem aí Para o Nordeste E aqui na frente Está a Ponte Estalhada Aí ó Próxima aqui Avenida do Estado Né Casa Verde Essa região aqui Bom Retiro Armênia Na região Leste Na região Leste aí Brás Parir E é isso aí A gente vai atualizando aí Não sei se dá para ver aí No vídeo Mas o Rio Tietê Passa aqui do lado Rio Tietê Beleza É isso aí pessoal Do outro lado Sentindo Guarulhos Aí está travado Está um trânsito Pesado aí Vou aqui Manter a direita aqui Para me sair lá Na via local Procurar um posto ali Para me abastecer Para acabar de chegar Em casa Beleza É isso aí Para cortar o trânsito Aí da Castelo Branco Eu vou ver aí Se eu vou O início deve estar Devido ao feriadão Prolongado Deve estar Travado aí Eu vou ver aí Se eu vou Pela Castelo Mesa Ou se eu vou Pela Bandeirantes Pego O Rodo Anel E saio Já lá na frente Já na Na Castelo Branco Beleza Esse foi O nosso O vídeo Da Da nossa Nosso segundo dia De viagem aí Da Bahia Para São Paulo Se você está Assistindo o vídeo Completo aí Já está um tempo Bom de vídeo Aí já né Se você está Assistindo pelo corte Do vídeo aí Que vai ficar Entre 10 a 15 minutos Né E você chegou Nesse vídeo Pela primeira vez Assista os outros Vídeos aí Do canal aí Deixe o like Nesse vídeo Inscreva-se No canal E ative o sininho Das notificações Porque assim Toda vez que eu postar Um vídeo novo O Youtube Vai notificar você aí E você vai Assistir aí Em primeira mão E o canal É atualizado Diariamente Todos os dias Tem vídeo novo aqui Beleza E vamos seguindo aqui Vou pegar aqui Sentindo a Imagina a ATT Central Agora Saída expressa Vou entrar na Na pista central E vou Lá para local Só que é muita Entrada Muita saída Fluxo de carro Até a gente Chegar do outro lado Lá A gente já Decorreu um trecho Para onde Velocidade aqui É 70 km por hora Na local E é isso aí Vamos seguindo aí Já tem um radarzinho aí De 70 km por hora Viagem para o Nordeste Viagem abençoada Não esqueça de comentar aí Na aba dos comentários O que você achou Do vídeo Para a gente Estar sempre aprimorando Fazendo Melhorias No nosso conteúdo Se precisa comentar aí Para Para a gente saber Pode deixar Nos comentários Que eu olho Todos os comentários Eu leio Respondo a todos E cada comentário Aqui é bem vindo Beleza Eu acho que agora Dá para me sair Para Para Marginal Tietê local É isso aí Abastecer E vamos continuar Aí nossa viagem Agora já estamos Entrando aqui na Marginal Tietê local Vamos seguindo aí Filmando aí Radazinha 60 km por hora Vem que o leve Vambora Vamos seguindo Seguindo aí até Tem um posto ali na frente Que o combustível dele É até bom Vou ver se ele é Se ele ainda está bandeirado Ainda Posto com bandeira É um combustível De qualidade Aí né Se muita gente Fala que Às vezes tem até Posto com bandeira Que o combustível Não é bom Eu concordo Isso varia também De bandeira Para bandeira Tem uns que é bandeirado Mas o combustível É ruim Mas em um posto Específico Que eu abasteço Eu acho O combustível Muito bom Beleza Eu vou dar uma pausa Aqui no No vídeo aqui Depois eu volto aí Vou abastecer aqui E já volto Beleza É isso aí pessoal Já abastecemos aqui O tanquezinho Quase cheio É isso aí Vamos seguir Vamos seguir viagem aí Está perto de chegar Vamos indo para a região De Barueri Vou falar a cidade exata não Por questão de segurança Mas quem assistiu aí O meu trabalho aí Quem assiste meus vídeos aí Já sabe aí Qual a região A região que eu moro aí Mas por questão de segurança Aqui não vou falar no vídeo Mas é isso aí Estamos aqui na Ainda na marginal Tietê local Agora vamos voltar Para a expressa Fazer todo aquele Percurso de volta Para Porque a velocidade É maior né Aqui as velocidades Da marginal Tietê Pra você que é de São Paulo Já sabe né Mas pra você que não é de São Paulo Os amigos aí do Nordeste Que acompanham o nosso trabalho Da região Sul A marginal Tietê local Ela é 60 Por hora A central É 70 km por hora E a expressa 90 km por hora Então Não é nem que a gente Queira Que é correr muito né Mas é porque Porque se a gente Exceder um pouco Os 60 km por hora Da local A gente é Não toma multa né A menos que você Exceda 90 km por hora Que em São Paulo Quem mora aqui Sabe que é quase Não vou dizer que é impossível Porque depende do horário Que você esteja Trafegando Que o marginal Tietê Mas depende do horário Nesse horário Específico É quase que impossível Você ultrapassar 90 km por hora Então Devido a esse exato Motivo aí A gente Vai pegar A pista expressa É isso aí pessoal Agradecer a Deus Primeiramente Pela viagem tranquila Que a gente fez E os demais Só agradecer a vocês Pela audiência Pelo carinho Pelos comentários Pelo like E pelos compartilhamentos Isso ajuda Bastante a gente Incentiva O nosso trabalho E a gente Está motivado Cada dia Um vídeo novo Um vídeo diferente Em local diferente E aqui já tem Um radarzinho De 70 km por hora Se você Seguir reto aqui Você vai pegar A rodovia dos bandeirantes Sentido Campinas Sentido Piauí Brasília Pois é pessoal Isso aí Vamos embora Resolvi voltar aqui Para Para a pista local Aqui Para você que não conhece O acesso Da rodovia Nianguera Né E aí ó Só manter a direita aí Mostrar para vocês aí Você mantém a direita aí Ó Pega placas Para a rodovia Nianguera Também Vai sentido Brasília Piauí Goiás Goiânia E é isso aí Vai direto Se você for pela bandeirante Chegar em Chegar lá em Campinas Você vai ter que pegar ela lá Entendeu Que é o trajeto Que a gente fez na ida Os vídeos estão aí no canal Se você não assistiu Assiste aí Né Títulos Primeiro dia de viagem Para o Nordeste Primeiro dia de viagem Para o Piauí Primeiro dia Segundo dia de viagem Para o Piauí Primeiro dia de viagem Do Piauí Para a Bahia Primeiro e segundo dia Da viagem Que é esse vídeo É o segundo dia Da viagem Da Bahia Para São Paulo Beleza? Vamos seguindo aí Já estamos quase Na Rodovia Castelo Branco Eu não vou Aprofundar muito Pessoal Fazer muito vídeo Aqui em São Paulo Nas rodovias daqui Porque Você que está chegando No canal aí Já vai se inscrever Para ajudar a gente Também Acompanhar os novos vídeos Aqui Que eu faço mais vídeos Nessa região aqui É os vídeos Que mais tem aí No canal Se você chegou agora Só procurar E por episódio Aí assistindo O episódio Do episódio 1 Até esse episódio Aqui Que você vai ver Vídeos aqui Nessa região Aqui em São Paulo Detalhadamente Andando por cada bairro Aqui Tem vídeos aí No canal Se você já é Inscrito no canal E já acompanha O nosso canal Desde o início Ou de um certo Tempo para frente Você já sabe Que eu trabalho Dirigindo aqui Na região de São Paulo Aqui Região central E região norte De São Paulo Então Você já sabe Não precisa falar Mas Só para relembrar A caráter informativo Os próximos vídeos Além dos passeios Que a gente vai fazer Ainda Se a gente fizer Antes de voltar Ao trabalho Vai estar aí No canal Se não tiver Vai ter Os próximos vídeos Aí vai ser Dos vlogs Em São Paulo Mesmo Dirigindo Por os bairros De São Paulo E Nas minhas folgas Também Como é o dia a dia Vai ter Os vídeos aí Nas folgas Nos passeios E muito mais Beleza galera Então Era isso Que eu queria Passar para vocês Vamos pegar Aqui a A rodovia Castelo Branco E vamos Filmar o início Dela aí Não vou filmar ela toda O trajeto todo Porque como já falei Tem aí no canal Beleza A saída Como vocês viram aí A saída Que eu saí aí Da Marginal Tietê É essa daí Para pegar A rodovia Castelo Branco E é só Seguir reto Agora Seguindo reto Você vai estar Na rodovia Castelo Branco Se você quiser Pegar A Avenida A rodovia Castelo Branco Marginal Marginal Local É só Manter a direita Eu como eu vou pegar A pista expressa Eu vou manter Aqui a esquerda E vou seguir reto Se você quiser Ir sentido Osasco Mantenha toda A sua esquerda Que vai ter Um acesso Nos próximos quilômetros Aproximadamente Em média A última faixa Da esquerda Beleza Vou finalizar o vídeo Por aqui Detalhe Se você quiser Pegar as rodovias Respeitem Imigrantes Sancheta Bandeirantes Rodoanel Mantenha A sua direita Aqui Para local E lá vai ter Placas Para essas rodovias Alphaville Enfim Beleza Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Se você gostou Não se esquece De deixar o like Se inscrever E compartilhar E até o próximo vídeo Que Deus esteja no coração De cada um de vocês Um abraço E até a próxima viagem E até o próximo vídeo